Noite de quinta-feira, um belíssimo trabalho da Polícia Militar aqui de Pontes e Lacerda resulta na recuperação de uma motocicleta que foi furtada no centro da cidade de Pontes e Lacerda. Nós fomos informados, via o 9-0, que dois indivíduos estavam conduzindo uma motocicleta, empurrando a motocicleta. De imediato, nós deslocamos o local, ali perto do posto da Viúva, a rua Ceará, e deparamos com esses dois indivíduos, perguntamos sobre a motocicleta e não sabiam dizer. Uma hora dizia que era de um colega, outra hora que tinha pegado emprestado. E aí nós já passamos a fazer a checagem para se tinha sido furtada ou roubada a motocicleta. E aí ficamos sabendo, através do grupo nosso lá, que fazia 20 minutos, mais ou menos, que ela tinha sido furtada em frente ao escritório. O proprietário entrou em contato com um dos policiais, ele já postou no grupo, e nós já ficamos sabendo que a moto era furtada. Cerca de coisa de 20 minutos já foi recuperada a moto. Coisa importante para a questão da união da comunidade com a Polícia Militar. Agora, Subi, informações aí sobre essa dupla. Tem passagem, são maiores de idade? Um deles já é conhecido, tem passagem. O outro eu ainda não conhecia, não. Os dois são maiores de idade? São maiores de idade, os dois são maiores de idade. E eles relatou o que iriam fazer com essa motocicleta? Eles falam que estavam empurrando, que ia usar a motocicleta, mas as coisas não batem. Um fala uma história, fala outra, mas a conversa deles não bate. Estava sob efeito de álcool? Aparentemente, eles estão um pouco agitados, pode ser que esteja sob efeito de álcool. Algo de lícito foi encontrado com eles? Não, não. Na abordagem, na revista, não foi encontrado nada de lícito, não. Eles comentaram como é que pegou essa motocicleta? Houve o destravamento aí de alguma trava da motocicleta? Como é que foi lá? Não, é o que eu falei antes, né? Eles falam que estava só pegando a moto, que era do conhecido, uma hora do conhecido, uma hora pegou emprestado, que estava só empurrando. Eles não dizem se pegou, de onde pegou, o que fez, né? Dificilmente eles falam alguma coisa sobre essa parte. Queremos agradecer o apoio da Super Soft Informática e também da Cell Center Celulares. As imagens são dele, do Elton Casupa, na Hilton Alves, para o Canal Diário. O tempo todo, com você!